Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês aí do outro lado da telinha estão no canal Menes.car, é meus queridos, um canal de quem é apaixonados, claro, por miniaturas e carros, e nós temos encontros de carros, projetos de carros, encontros de caminhões, ó, tá recheado de coisa boa esse canal, então gostou, é novo, façam tour aí nos vídeos e entra pra nossa comunidade, se inscreva, é, e não esqueça, claro, dá aquele likeinho pra fechar com chave de ouro, é, meus queridos, hoje temos mais um episódio do nosso quadro coleções, eu acho que já tá no octagésimo terceiro, uma coisa assim, o negócio tá bom, hein, rumos aí a centenário, ó, que chique, hein, já pensou? Sem vídeos do quadro coleções, vai ser legal, hein, se você quiser participar e mostrar as suas miniaturas, é muito fácil, só gravar com o celular deitado, som audível e um lugar bem iluminado, e manda pra nós nas nossas redes sociais, que estão aí abaixo, na descrição do vídeo. Galera, hoje quem participa é o Carlos Maurício, é, o Carlos Maurício, ele aparece de vez em quando no nosso canal agora, né, Carlão? Mas, as coisas estão se encaixando, estão melhorando, graças a Deus, a saúde familiar está ok, né, Carlão? É, o negócio tá bom lá. E é do estado do Rio de Janeiro, galera, ele tá mostrando a sua coleção de Lamborghini escala 1x18. Top! Acompanha aí, que é sucesso! Abraço, galera! Fui! Fique com o vídeo! Bom dia aí, meus guerreiros, dia domingo, tô mais aí no canal aí de Leandro, tô subido, mas tô aí de novo, apresentar mais três Lamborghini escala 1x18, eu tô gostando de fazer vídeo, porque a miniatura tá muito cara, a escala 1x18 é de 800 reais, 1.200, 1.300, muito cara a Lamborghini, eu tô se colecionando agora 1x18, mas devagar, muito, muito, muito caro, o dólar subiu, elas são importadas, elas vêm de fora, e chega aqui é muito caro, por isso que eu tô demorando muito fazer as filmagens, mas devagar nem tô fazendo. Meu nome é Carlos Maurício, sou de Campos, Goitacaxi, tamo junto aí, mais uma vez no canal de Leandro, Leandro, vou apresentar agora as três Lamborghini escala 1x18, é, toda detalhada, ok? São duas de 2007 e uma de 2008 o modelo, essa aqui é a cor de abóbora minha, 2007, bonita, essa aqui já tem no canal já, Leandro já gravou, já passei pra Leandro, já tem no canal já essa cor de abóbora aqui, Estalhão 18, Disco Clomado, por dentro, essa azul aqui, é customizado, pista vermelha, Estalhão 18, essa aqui é a 2x2007, falou aí meus guerreiros, ó, por dentro como que é, abre o capu, por dentro, ó, um motor, um motor, um motor, essas duas aqui são, são V10, linda, linda, customizada, por dentro, ó, só, a traseira, coisa linda, Lamborghini, escala 1x18, essas duas são V10, e aí tem essa aqui, convencível, Spide, falda pretinha, pinçazinha preta, outro zoom gelado também, só como que ela é bonita, por dentro, ó, tá interessante agora, Deus guerreiro, olha só que coisa bacana, ó, que essa aqui tem, ó, só por dentro, ela aqui, guerreiros, ó, regula, ela regula, regula o volante, ó, pra cima, pra baixo, ó, pra cima, pra baixo, ó, roda, ó, o volante mexe, ó, roda, e regula, tem profundidade, ó, profundidade, regula, pra baixo, ó, tem regulagem no volante, olha só que bacana, muito detalhado, automático, olha só o painel, coisa linda, virar assim, vou tentar as portas aqui agora, ó, essa aqui é o V12, escala 1x18, prata, linda, né, processa azulzinho aqui, ó, ó, achei, ó, como ela fecha, rapidinho, metal, salão 1x18, ficha vermelha, tá aí, meus guerreiros, no canal de Leandro, aí Leandro, isso aqui eu botei duas pilhinhas, pra me guardar, ela pega três pilhas aí na, na bagageirozinha da frente, cheia tem espaço, entendeu, essa pilhinha tá nova, que eu guardo, pra mim, colocar na aparelhinha de pressão, que eu tenho, vai ter que guardadinha aqui, ó, por dentro de segurança, aguardinha, abre, fecha, o motorzinho V10, agora vou dar uma geral agora nela, como que ela é, ó, que ela é um 18, azulzinha, sabe, azul customizada, Lamborghini Galardo, sete dois são 2007, sete aqui é 2008, que é convencido, isso aqui é minha preferida, é a mais bonita e é a mais cara que tem, para a traseira deles, ó, mesmo, no espelho, bacana, sete três, por enquanto, de um 18 que eu tenho, em breve vai ter mais vídeo aí, Leandro, tô demorando, mas tô gravando, um abraço pra vocês aí, pra Eric, tá bem, Eric, tem umas miniaturas lindas também, bacana, Picasso, né, Picasso também tem miniaturas de moto, carro, bacana, deixe de gravar não, que vale a pena, ok, são muito bacanas, um abraço, Leandro, até mais, até o próximo vídeo, tamo junto aí, fica com Deus, aqui tá tudo bem, graças a Deus, tudo recuperado, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau, fui, abraço.